Então, muito bom dia a todos. Vamos então dar início à sessão solente de instalação dos novos órgãos do município de Vozela e eu vou passar a ler a IATA, a bolsa de instalação da Câmara Municipal de Vozela para o quadriâneo 2017 a 2021. Aos 14 dias do mês de outubro de 2017, nesta Vila de Vozela e Salão 9 do edifício dos Passos do Conselho, onde se encontrava Armindo Telma Antunes Ferreira, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal de Sessão, comigo, Paulo Manuel Moreira de Carvalho, escolhido por aquele para dirigir e subscrever esta IATA, com vista à instalação da Câmara Municipal para o quadriâneo de 2017 a 2021, em conformidade com o disposto no artigo 60 da Lei 169-99 de 18 de setembro, na sua atual redação, compareceram os cidadãos abaixo-indicados eleitos para aquele órgão do município por sufrágio universal direto, em ato realizado no dia 1 de outubro do corrente ano. Rui Miguel Ladeira Pereira, portador do cartão de cidadão número 106-499-62, eleito pela lista do Partido Social Democrata, Presidente da Câmara Municipal de Vozela. Carlos Alberto Rodrigues Lobo, portador do CC, número 57-000-51, eleito pela lista do Partido Social Democrata, Vereador. António Menezes Campos, portador do CC, número 03-850-924, eleito pela lista do Partido Socialista, Vereador. Carla Sandra de Jesus Lourenço Maia Monteiro, portadora do cartão de cidadão número 105-728-90, eleito pela lista do Partido Social Democrata, Vereadora. Pedro Miguel Correira Ribeiro, portador do CC, número 115-799-19, eleito pela lista do Partido Social Democrata, Vereador. Examinada a regularidade formal do processo e verificada que foi a identidade e legitimidade de cada um dos aludidos eleitos, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Santa, atrás mencionado, declarou-os investidos nas suas funções, podendo consequentemente o órgão entrar em actividade. Para constar indivíduos e feitos, celebrou a presente Ata Rússia, que foi lida em voz alta na presença simultânea de todos os seus intervenientes e por eles assinada e também por mim, que a revigio e subscrevo. Eu passo então a chamar o Sr. Presidente da Câmara, o Miguel Ladeira Pereira. Carlos Albert Rodrigues Lou. Aplausos. António Menezes de Campos. Aplausos. Aplausos. Carla Sandra de Jesus Lourenço Maia Monteiro. Aplausos. 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 Pedro Miguel Correia Cliveiro Aplausos A partir deste momento encontra-se, portanto, a Câmara Municipal instalada Por minha parte a todos, por outros, com bom trabalho Penso que é o sentimento geral Não só de quem aqui está connosco Mas também de toda a população que passei Parabéns, senhor presidente Muito bom dia a todas e a todos Terminada esta sessão de tomada de posse Enquanto presidente da Assembleia Municipal de Sante Apenas, então só, umas breves palavras a todos vós Em primeiro lugar, felicitar o Engenheiro Rui Madeira Pela reeleição deste mandato E felicitá-lo também pelos resultados obtidos Neste ato eleitoral A expectativa dos vósulenses é elevadíssima Os resultados eleitorais são prova disso mesmo Do trabalho que fez nestes últimos quatro anos Mas também do trabalho que esperam para o futuro Estou certo que aquilo que fez nestes quatro anos Vai continuar a fazer ainda melhor Investido nesta maioria significativa Quer na Câmara, quer na Assembleia Quer nas próprias freguesias E, portanto, estão todas reunidas as condições Para que não lhe falte força Não lhe falte vontade Não lhe falte capacidade Para ter mais quatro anos de sucesso Para o seu Executivo Mas que se traduzirá num sucesso para o Conselho Por isso, as minhas felicitações E um desejo de grande felicidade neste mandato As minhas segundas palavras são dirigidas ao Dr. António Menezes Que liderou uma lista de oposição ao atual Executivo Foi uma campanha de grande dignidade Foi uma campanha que prestigiou o Partido Socialista Prestigiou o PSD Prestigiou todos os vósulenses Volzela continua a ser um exemplo De partidos e de políticos com responsabilidade Que sabem bem onde estão os interesses do Conselho E nunca defendem interesses pessoais Em função dos interesses do Conselho Felicitações ao Dr. Menezes Felicitações também para o seu trabalho Nos próximos quatro anos Estas são as minhas únicas palavras A todos os vósulenses também agradeço Não podia deixar de fazer o mandato que me foi conferido Mas hoje é dia de felicitarmos o Rui Ladeira De felicitarmos este Executivo por mais quatro anos As maiores felicidades, os maiores sucessos para si Porque serão para si e para o Conselho de Vosela Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal Dr. Telemantunes Cumprimento também os seus vereadores Sr. Deputado Dr. Pedro Alves Sr. Secretário Executivo da CIMB Viseu de Lanfões, Dr. Nuno Martinho Excelentíssimas senhoras e senhores presentes da Junta Caros convidados e convidadas Senhores e senhoras jornalistas Caros e caros vósulenses Permitam-me que inicie esta minha intervenção Com agradecimento e sentido Aos cidadãos do Conselho de Vosela Pela renovação do mandato E do voto de confiança Que mais uma vez depositaram em mim e na minha equipa Os vósulenses manifestaram a sua vontade nas urnas De forma livre e democrática Decidindo em consciência e de maneira muito expressiva Quem desejavam que conduzisse o destino de Conselho Durante os próximos quatro anos Esse voto de confiança Foi reforçado e resultou de um trabalho Ardo, intenso, rigoroso e responsável Que empreendemos em defesa de Vosela e dos vósulenses Nos últimos anos O mérito não é apenas nosso Mas todos aqueles que colaboraram Ativamente em benefício da nossa terra e da nossa gente Tantas vezes prejudicando a sua vida privada Os seus interesses pessoais O convívio familiar E apenas guiando-se Pelos objetivos do último O objetivo último Contribuir para a melhoria da qualidade de vida E do bem-estar de todos os vósulenses A esses homens e mulheres Cidadãos livres de Vosela Que souberam colocar o interesse comum Acima dos interesses particulares ou partidários Quero expressar a minha sincera gratidão E também a todos eles agradecer Os vósulenses foram sensíveis à forma de fazer política E deram-me o seu aval firme e sem ambiguidades Foi por essa razão que ganhámos as eleições Para a Câmara Municipal por maioria absoluta Foi por essa razão também Que ganhámos a Câmara Municipal por maioria dos membros E foi também por essa razão que ganhámos a maioria Das juntas de freguesia e uniões de freguesia Minhas senhoras e meus senhores A campanha eleitoral serviu para cada candidatura A apresentar o seu projeto e as suas ideias Para o nosso Conselho Terminada que é essa fase É hora de pôr de lado as divergências políticas E assumir com a responsabilidade A bandeira de Vosela E hoje sou mais uma vez E com muita honra O Presidente de todos os vósulenses Todo sem exceção E sem qualquer discriminação partidária ou ideológica Esta responsabilidade é exigida a quem governa E a quem está na oposição Se cada um de nós souber colocar o interesse Do nosso mandato acima dos interesses partidários Estaremos a cumprir com rigor aquilo que os eleitores esperam Sempre de nós Da nossa parte Temos a firme convicção E o compromisso publicamente assumido De que vamos continuar a trabalhar Com todos e para todos Juntando esforços e ideias para elevar Vosela Na convicção de que no presente Estaremos a cuidar do passado E a criar o melhor e o mais promissor Futuro Para com cada um de nós E para com o Conselho de Vosela Minhas amigas e meus amigos Durante os últimos quatro anos Desenvolvi em conjunto com a minha equipa Um trabalho planeado, programado Assente em quatro eixos estratégicos O primeiro, desenvolvimento económico O segundo, o desenvolvimento social, educação e cultura O terceiro, o ambiente e recursos naturais E o quarto, o turismo O programa eleitoral apresentado foi cumprido Um programa assente na atração de investimento Com o intuito de criar emprego Novas oportunidades E consequentemente bem-estar Para a nossa comunidade Criámos e aprovámos Muitos projetos de investimento E infraestruturas básicas Para os próximos anos Que respondem a vários milhões de euros De investimento Obras, essas e esses investimentos Que estão em curso E que se iniciarão muitos deles em breve Investimos na formação e na educação Das nossas crianças e jovens Dedicámos muitas das nossas forças Na proteção e apoio Aos idosos e aos mais vulneráveis Apostámos também na valorização Da nossa identidade E no apoio às nossas coletividades Empenhámos-nos na defesa E na promoção dos produtos regionais E do riquíssimo património histórico Gastronómico e ambiental Fizemos também Uma gestão financeira rigorosa Séria e competente O trabalho feito fala por si Orgulhamos muitos dos resultados alcançados O Conselho de Bozela está mais forte Mais competitivo e mais coeso Permitam-me que partilhe convosco Alguns dos projetos que realizámos E concedo determinante Para o futuro de todos nós Regeneração urbana da Vila Melhoramento das infraestruturas Da atração de investimento Nas zonas industriais de Campia, Cairei e Bozela A incubadora de empresas A criação do balcão municipal Do empreendedor e investimento E do investidor O apoio aos empresários Na sua estratégia de promoção e internacionalização Promoção dos programas habitacionais A aprovação dos regulamentos de apoio Às famílias mais vulneráveis e aos nossos idosos O reordenamento da rede escolar Com a melhoria e apetrechamento Das infraestruturas por todo o Conselho Apoio aos jovens universitados Com a atribuição de muitas bolsas de estudo A aprovação e concretização De diversas obras na rede de saneamento básico O esforço do abastecimento de água E reforço A política de eficiência energética De iluminação pública Como sabem, e é público Somos o primeiro Conselho Que está a finalizar o processo de substituição total Por sistema de iluminação LED Com eficiência energética A criação da área protegida Da área protegida de âmbito local O aumento da oferta turística E estruturação da estratégia de promoção A dinamização de eventos Com projeção nacional e internacional O centro BTT Com trilhos dispersos por todas as freguesias do Conselho O programa de inventariação e recuperação E valorização do património Arqueológico e histórico do Conselho E a pavimentação e requalificação De muitas estradas por todo o Conselho Minhas senhoras e meus senhores Queremos fazer ainda mais Neste último ato eleitoral Apresentámos um projeto sério De continuidade Mas também de valorização e de inovação Que envolve todos os bozolenses Acompanha-me Uma equipa dinâmica Motivada Competente Empreendedora e coesa Com grande capacidade de trabalho Que pretende continuar O desenvolvimento sustentado Do Conselho de Vousela Juntos iremos continuar A afirmar a Vousela No contexto regional e nacional E ser capaz de vencer Os desafios do presente e do futuro O nosso programa Com a mesma estrutura Dos últimos quatro anos Visa dar resposta Aos desafios dos novos tempos Assente novamente Em quatro eixos estratégicos Consideramos como motores fundamentais Para a equidade territorial Para que haja aumento de emprego Fixação de população E para promover O desenvolvimento local e regional Queremos continuar A planear e executar bem Construir equipamentos E infraestruturas sustentáveis Úteis à população E com retorno social No desenvolvimento económico Pretendemos O apoio e reforço Do tecido empresarial Existente já no Conselho A ampliação e capacitação Das zonas industriais do Conselho A criação de programas De apoio ao empreendedorismo E incubação A promoção do apoio Ao comércio local A beneficiação e realificação Da rede viária municipal A dinamização de políticas De habitação Aumentando a atratividade E fixação de pessoas No nosso Conselho Continuar a requalificar A fazer a regeneração E requalificação urbanística Da Vila de Rousela A divulgação e acompanhamento Das ofertas de emprego E formação profissional Medidas de incentivo Ao emprego e à contratação A promoção de produtos endógenos A promoção da reabilitação De espaços públicos Edifícios antigos No interior das nossas aldeias Por sua vez No desenvolvimento social Educação e cultura Queremos Requalificar as escolas E vamos fazer Iniciar muito em breve A requalificação das escolas Do ensino pré-escolar E primeiro ciclo Pelo Conselho As escolas que estão em funcionamento E também A requalificação Há muito ambicionada Da nossa escola secundária A criação do polo criativo Do Centro de Ciência Viva Continuar a apoiar as famílias Em particular Na educação de seus filhos E apoiar No período não letivo A ocupação dos tempos livres Das crianças e dos jovens A criação do Centro de Competências Para a Família A criação de um projeto Psicossocial De apoio aos nossos idosos Incrementar a acessibilidade digital Direi mesmo Continuar esse trabalho Que estamos a desenvolver A promoção do envelhecimento ativo A criação e melhoria Das infraestruturas desportivas E culturais Por todo o Conselho A musealização das torres medievais A cooperação das antigas escolas primárias Para espaço, promoção E musealização temática Continuar a investir No património histórico E arqueológico Conselho De forma A poder preservar A memória coletiva Mas sobretudo Também a afirmar o Conselho Na valia económica Identitária O reforço da rede Voluntariado de apoio Sobretudo aos idosos O apoio aos jovens As universidades Com a continuação da atribuação No domínio do desenvolvimento rural Ambiente e recursos naturais Trabalharemos Trabalharemos para o reforço do abastecimento de água pública Em termos de quantidade e qualidade Faremos de forma determinada O aumento da cobertura De abastecimento de água pública E de saneamento básico Um investimento Na recolha seletiva De resíduos sólidos urbanos A manutenção Das infraestruturas Flustais Bem como Desenvolver projetos De ação Defesa de flesta Contra incêndios A promoção E dinamização Dos produtos flustais Em particular Promovendo estratégias De inovação O incentivo A produção Com medidas diretas Ao produtor E dinamização De cadeias de valor Desses mesmos Produtos locais A promoção Com eficiência Em termos energéticos Daquilo que são Os nossos edifícios públicos Por fim No desenvolvimento do turismo Apostaremos em Atualizar e estruturar De forma integrada Ainda mais integrada O portfólio turístico Do nosso concelho Investiremos Em projetos Diferenciadores Acentos dos recursos endógenos Como disse há pouco Valorizando a nossa Serra do Caramulo Os diversos rios de concelho Mas sobretudo Atividades tão importantes Hoje em dia Como são o running O trail O cycling E o pedestrianismo Como o nosso parque natural Voa Caramulo A implementação Da ecopista do Volga Em todo o traçado Que atravessa O concelho de Vozela Queremos de forma determinada Fazer uma conjugação Com os municípios Vizinhos Como polo Diferenciador E afirmativo turístico Terá efeito Para continuar A dinâmica que estamos Imprimir E queremos imprimir No nosso concelho Minhas amigas E meus amigos Quero mais uma vez Agradecer a todos Quantos contribuem Diariamente Para o bem comum Às instituições públicas Privadas Ou comunitárias Aos empresários E às forças vivas Do concelho de Vozela Agradeço também Aos colaboradores Do município Pelo serviço público Competente e responsável Que empreendem diariamente Em prol de todos Os munícipes Permitam também O agradecimento especial Ao Total Mantunes Que durante os últimos Quatro anos Liderou de forma ímpar A Assembleia Municipal Sendo para nós Uma honra Poder continuar a contar Com a sua experiência O empenho E a dedicação Agradeço ainda A todos aqueles Que cessaram E cessam funções Como autarcas Membros da Assembleia De Freguesia E Assembleia Municipal Presentes da Junta E Vereadores Que espero Que continuem A trabalhar em prol Do desenvolvimento Do Conselho Enquanto cidadãos Ativos e responsáveis Felicito também Os órgãos eleitos Os seus presentes Da Junta Membros da Assembleia De Freguesia Membros da Assembleia Municipal Por este mandato E por podermos trabalhar Em conjunto Nos próximos quatro anos Agradeço também A minha família E aos familiares Da minha equipa Que nos apoiam E motivam Para esta missão A todos eles Pedimos Mais quatro anos De compreensão Caros amigos E caras amigas Como referi há quatro anos Atrás O nosso compromisso Assenta em princípios Políticos e humanos Consideramos E queremos que sejam A nossa marca Honestidade Capacidade de trabalho Respeito pelas pessoas E pelas instituições Defesa Dos interesses do Conselho Disponibilidade E humildade E elevação Na vida pública O nosso desígnio Continuará A ser Vouzela E os vouzelenses Sempre em primeiro Projetar o desenvolvimento De vouzela Aumentando A qualidade De vida A todos os vouzelenses Essa é A nossa meta Da minha parte E da minha equipa Assumiremos Selenemente O nosso compromisso Sempre consigo Construir o futuro Os vouzelenses sabem Que sempre contaram Connosco E sempre poderão Continuar a contar Nós também contamos Convosco Muito obrigado a todos Viva vouzela Obrigado 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 Obrigado